Esse quadro foi feito pela ideia da colmeia, que eu vejo que o hexágono é um dos polígonos regulares mais perfeitos. A abelha é uma arquiteta que usa um hexágono e ocupa menos espaço e cabe mais coisas. Então é uma das formas mais inteligentes que tem na natureza. Então, baseado nisso, eu fiz esse quadro e demorei uns dois meses de trabalho e a pintura entre os hexágono eu cheguei na cor mais parecida com a cera de abelha. Para mim é uma gratidão que eu tenho pela natureza, pela vida e pela arte. É isso. Para mim é uma realização fazer um quadro desse.